Desse ponto da viagem pra frente, eu decidi que eu ia só de bicicleta, nada mais de trem. Afinal, era pra isso que eu tinha ido até a França, né? E foi aí também que começaram alguns problemas. Como, por exemplo, eu não sabia até onde eu ia poder chegar. Tanto é que no primeiro dia eu dormi num restaurante abandonado na beira da estrada. Mas, sem complicações. Não foi só eu que teve essa ideia. Acho que mais gente já teve aqui. Continuando a rota dos vinhos e derivados, chego em Cognac, onde finalmente conheci o tar do Cognac. Fui pra Bordeaux, tomei Bordeaux. E pra Cognac, não tomei Cognac. Mas é que se comprar uma garrafa inteira eu vou ter que ficar carregando junto, aí é complicado. Agora eu vou seguir pra Sainte, dormir por lá hoje. Um albergue mesmo. Tomar banho e tal. Aí depois, sabe Deus como é que eu vou até São Malu. Aí eu fiquei num hotelzinho barato chamado Le Parisien. E era muito bom. Bem confortável. Agora eu já tava bem perto de Rochefort. Uma cidade que deveria ser o maior porto da França. Mas, pelo menos, eles têm a maior fábrica de cordas navais. E pra variar, é uma cidade bem agradável também de passar um dia, assim, ou até morar. O ponte faz aniversário junto comigo, em 5 de maio. Mesmo assim, eu aproveitei pra chegar até a La Rochefort. E tinha um caminho ciclabe, que chama, especial pra ciclistas. Que foi muito interessante, porque, num certo ponto, eu vi que esse caminho ia desviar por dentro de uma cidade. E quando eu vejo, tem um festival lá, de domingo. Aí tinha uma feirinha, gente cantando, música. E além disso, eu vi o oceano e a praia francesa. Em La Rochelle, eu demorei pra achar o albergue. Mas, pelo menos, eu conheci a parte antiga do porto, que é o principal ponto turístico da cidade. E onde tinha uma feirinha de domingo lá. Inclusive, uma brasileira perdida vendendo algumas coisas feitas com material da Amazônia. Procurando no guia de albergues, eu vi a cidade de Fontenelle Conte. Gostei muito da cidade renascentista. O albergue era bom, e eu fiquei num quarto só pra mim. Levando em conta isso, e o preço relativamente bom, eu decidi ficar um dia a mais só pra descansar. Apesar de não ter muita coisa pra ver na cidade. Andei bastante a pé por Fontenelle. Comprei umas coisas no supermercado, fiz a minha própria janta no albergue. E organizei o roteiro dos próximos dias da viagem. Isso são vestígios de um castelo feudal. E isso aqui são vestígios de pessoas que passaram por aqui mesmo. Acabei ficando numa cidade chamada Montaingue. Mais ou menos no meio do caminho pra Redon. Como a cidade tinha só um hotel, Fiquei nesse mesmo, né? Não tava afim de ficar em obras abandonadas de novo. E o atendente foi bastante atencioso, e deu até um desconto na hospedagem. O problema foi na hora de jantar, porque não tinha muitas opções, aí eu acabei comendo um crepe lá mesmo. E a caminho de Redon, passei por Nantes. Mas acabei só almoçando e dando uma voltinha na cidade. As construções meio tortas aí, mas eu acho que não cai, né? Descansei numa praça e depois já segui até Redon. Chega de grande cidade, museu, essas coisas. No fim, é tudo meio parecido mesmo. Vou pra uma cidade menor, descansar um pouco, fazendo uma média de 100, 100 e poucos grãos por dia. É bom descansar. Fiquei num albergue muito bom também. Aí eu fiz o meu jantar de novo, que assim eu como mais e mais barato. Enquanto eu tava preparando a comida, uma mulher também tava na cozinha e me deu uma dica interessante. Dizendo que de Redon até Rene, dá pra ir pela borda do rio e ter um caminho especial pra ciclistas. Disposição de arte, focos? Não. São imagens relaxantes de natureza pra quem vê no banheiro. Em Rene, It's raining. Começou a chover mesmo. Até então o tempo era de sol. Muito sol. Fazia muito calor mesmo, tá louco. Mas apesar disso, resolvi comprar uma barraca, porque daqui pra frente não ia ter mais albergue, então ou eu ficaria em hotel, que é muito caro, pro meu padrão, ou sei lá onde que eu ficaria. E com a barraca é mais garantido de ter um camping próximo sempre. Mas foi uma boa escolha, porque além de eu economizar com hospedagem, eu tive essa experiência de ver como que é acampar mesmo. Conheci esse outro estilo de viagem, que é levar a casa juntos. Uma das coisas que eu aprendi nessa viagem foi que o único sentido de subir é pra descer. E a gente desce pra subir. Como nessa escada do albergo. Foi a primeira vez que eu acampei na vida. Um jeito meio forçado até, digamos assim. Mas eu achei bem interessante, conheci muita gente que viaja dessa forma, mesmo de carro, para no camping e arma a barraca. E além do que, dá pra fazer esse trocadilho, né, essa piada de duplo sentido, de armar a barraca. E por incrível que pareça, tem mais privacidade no camping do que no albergue. Porque na barraca ficava só eu, e no quarto do albergue às vezes ficavam mais cinco pessoas que eu nem conhecia. E no camping, dá pra manter um contato com as pessoas, conhecer, não fica aquela coisa tão isolada assim. E agora, com mais bagagens na bicicleta e um frio forte, saí pedalando em direção a São Malu. A famosa São Malu. Mas como era feriado na França, não tinha lugar em camping, em nada. A França inteira estava em São Malu. Inclusive, turistas de outros países. E no meio do caminho, encontrei um casal de cicloturistas. Aí eu fui lá perguntar se eles estavam perdidos também. Aí ela me informou que realmente estava tudo lotado já. Só tinha vaga nos campings muito caros. Aí eu peguei o meu guia de campings, uni com o mapa dela, que o mapa dela era mais preciso, tinha cidades pequenas. E fomos até um camping em São Sulhá. E esse casal tem um projeto maior de viagem pela frente. E tem quatro dias que nós viajamos em vélo para nos preparar para um grande voyage que nós esperamos fazer, a-t-à-dire Saint-Jacques-de-Compostela, é como isso se chama. E nós pensamos começar a l'anima próxima para bem, bem, bem preparar esse voyage. Eu saí cedo, apesar de estar perto já de São Malô, mas foi bom para poder conhecer melhor a cidade, a parte do Intramuros, comer um pouco e descansar também. Logo depois do almoço, eu fui até o famoso Mont Saint-Michel. Eu deixei as coisas no camping e fui ver o que atrai tanta gente no mesmo lugar. Chegando perto, assim, o trânsito não andava, era só carro, ônibus, gente andando para cá e para lá, uma loucura. E lá perto não tem nada mais além desse monte. E lá dentro só tem escada para cima e para baixo, gente andando para cá e para lá. Mas, apesar disso tudo, é muito lindo e vale a pena. Eu dei uma volta pela cidade para conhecer o famoso castelo, as praças, comi o kebab com fridas para variar e vi o castelo que tem paredes de até 3 metros de largura. Uma coisa bem espantosa desse castelo. Acho que na época eles não queriam que ninguém entrasse sem ser convidado mesmo.